Uma família procurou a equipe do Comando Geral pedindo ajuda para localizar uma mulher que está desaparecida em Barra do Graças. Familiares decidiram procurar a imprensa para divulgar o desaparecimento de uma mulher que morava no centro de Barra do Graças e que trabalhava, auxiliando o filho na limpeza de uma barbearia na rua Raimundo Melo. Segundo informações de amigos, de família, a dona Durce, conhecida como Duda, veio morar em Barra do Graças com o filho e trouxe o esposo. E na semana retrasada, ela saiu de casa sem explicar para onde ia e apenas com a roupa do corpo, sem levar bolsas. Duda tem quatro filhos e esposo. O telefone celular dela está desligado. A família está preocupada e pedindo apoio na divulgação desta notícia, no sentido de localizar a Duda, que pode estar na região. As informações podem ser feitas pelo telefone 6699214-9137. Uma imagem de David Silva, Mara Kisner, para o Comando Geral, o Comando da Notícia. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto